Está alto, né? Vou tentar falar baixinho, então. Tem como diminuir aqui? É o vermelho. Som. Melhorou. Bom, bem-vindos, pessoal. Último horário do evento. A galera deve estar meio cansada. Eu prometo que eu vou tentar falar num tom um pouco mais animado do que esse. Eu também estou meio cansado. Então, vamos seguir. Essa palestra tem bastante conteúdo. Eu vou tentar passar o máximo possível. Se vocês tiverem dúvidas, levanta a mão. Não precisa esperar até o final. A ideia dessa palestra é mostrar para vocês todo o potencial do Drupal na visão de de várias áreas, né? Desde um decisor, né? De uma empresa, um diretor de tecnologia que vai precisar de informações para decidir se vai usar ou não o Drupal. Uma pessoa que usa tecnologias web para fazer frela. Uma pessoa que só está procurando uma solução para fazer o seu blog, o seu site, começar. Alguém que trabalha numa ONG e precisa saber qual ferramenta usar. Então, a ideia é explicar tudo, o máximo que eu puder do Drupal. Todas as possibilidades, tudo que ele tem para vocês saírem daqui entendendo para que ele serve, para onde vocês podem usar. Todas as ferramentas... Sempre confundo essa palavra. Desculpa. Links, referências e lugar para tirar dúvida, etc. Ela vai ser uma extensão do que a gente fez na palestra mais cedo, no horário das 14 horas. Então, vamos começar que é bastante coisa. Bom, o Dries Bytert é o criador do Drupal. Em 2009, ele fez essa citação para uma entrevista e eu coloquei aqui porque eu acho bastante importante o que ele disse. Que é, não tem razão para que o software livre seja limitado para usuários de conhecimento técnico. Isso, eu vejo que é um é uma característica de muitos de muitos de muitas ferramentas que a gente usa de software livre que a gente tem aquela barreira de aprender a mexer e a pessoa tem que ter um conhecimento técnico já elevado para começar a ter resultados com aquilo. Então, essa é a visão que permeia a visão de como o Drupal foi planejado. Como é que ele vai ser abordado? Como que o projeto vai ser abordado? Então, ele sempre foi focado para tentar diminuir essas barreiras e aí por isso que ele é muito configurável como vocês viram hoje às 14 horas. Quem estava lá às 14 horas? Levanta a mão. Tá. Quem não estava lá a gente deu uma um workshop de como construir um site sem saber programar. A gente ficou 60 minutos a gente fez o site não encostou uma linha de código e a gente tinha um site legal. e foi muito fácil e rápido de fazer. Com poucos passos a gente consegue alcançar um resultado bem bacana. Então, essa é a linha, o mindset que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com o Drupal. Ele é voltado principalmente para diminuir essa barreira do conhecimento técnico para a pessoa poder mexer. Ele é um CMS, um sistema de gerenciamento de conteúdo, ou seja, ele é uma ferramenta para você gerenciar conteúdos no seu site, ou no seu sistema, na sua intranet. Depois, mais para frente, a gente vai ver todas as possibilidades. Mas, além de ser um sistema de gerenciamento de conteúdo, ele é um framework de gerenciamento de conteúdo. Ou seja, ele é a ferramenta que você pode criar o seu próprio gerenciador de conteúdo customizado para a sua necessidade. Então, por padrão, ele já traz várias coisas, mas você pode criar o seu próprio gerenciador de conteúdo com as suas regras, os seus detalhes, as suas personalizações. E ele é um framework para isso. Ele te dá todas essas ferramentas para facilitar a criação desse seu gerenciador de conteúdo. Esse gráfico aqui é um comparativo da evolução do código. De quanto o projeto cresceu a nível de código, de linhas de código. da versão 4.6 para a versão 7, agora a gente está entrando na versão 8, ela ainda está em beta, não está recomendada para usar na vida real, a não ser que você saiba muito bem o que você esteja fazendo. Ainda tem alguns bugs, algumas coisas que a gente tem que resolver. Mas ele cresceu em termos de código. A API cresceu, a quantidade de função, testes e tal cresceu, ele amadureceu. então agora ele se torna uma opção tecnológica robusta e que visa atender a necessidade do mercado. E para isso ele evoluiu muito a sua base de código para acompanhar essas necessidades. Ele pode ser configurado para absolutamente qualquer requerimento de algum gerenciamento de informação. Por que eu estou falando agora gerenciamento de informação e não gerenciamento de conteúdo como no primeiro slide? Porque a gente tem que desconstruir a ideia que ele só serve para você gerenciar páginas. Você consegue fazer um sistema de gerenciamento de arquivos, você consegue fazer um sistema de inventório, você consegue fazer absolutamente qualquer coisa. As possibilidades são infinitas. E ele é todo configurado. então você só vai ter que instalar os módulos certos, fazer as configurações específicas para ajustar esses requerimentos. Então você consegue alcançar qualquer coisa. Desde um blog, um site simples, um site pessoal, até um e-commerce gigantesco, até um sistema para uma universidade, até uma intranet, uma intranet para um banco, um sistema muito complexo. ele é o terceiro mais utilizado do mundo, segundo a w3tex.com, é um site que tem um ranking de vários CMS, várias ferramentas e tecnologias da web, e ele até então, ele representava 2% de todos os sites da web. Isso é bastante para um sistema. Ele está ganhando muito espaço, esses 2% parece muito pouco, mas é muito, muito, muito site. Eu não tenho um número total, ou quanto esses 2%, esses aproximadamente 2% representam, mas eu vou tentar encontrar, e aí, se vocês quiserem saber, vocês me perguntam depois. Ele tem até, há um tempo atrás, esse número já aumentou ainda mais, quando eu fiz esses slides, ele já tinha mais de um milhão de pessoas cadastradas no Drupal.org, que é o site oficial do projeto, ele está em 230 países, e como não existe 230 países, tem um asterisco ali, porque, na verdade, aqui a gente está contando nações, nacionalidades que não são consideradas países, então, ele faz essa diferenciação para aquelas pessoas que estão em zonas de conflito e não se consideram de um determinado país, X e Y, então, por isso que esse número está fora da quantidade exata de países oficialmente divulgados, ele tem tradução para 181 línguas, então, é um projeto que está muito bem estabelecido, ele já tem mais de 10 anos, e tem uma comunidade enorme, essa aqui é uma foto da Drupal.com, a conferência oficial, do Drupal, que aconteceu em Copenhagen, em 2010, dá para vocês verem que o auditório estava bastante cheio, essa aqui foi onde tudo começou aqui no Brasil, foi a primeira Drupal.com que eu pude participar, eu digo onde tudo começou para mim, teve outras antes dessa, mas essa aqui foi um divisor de águas, eu poderia dizer, porque todo mundo da comunidade se conheceu pessoalmente, e a comunidade começou a caminhar junta, a partir dessa data, aqui no Brasil, especificamente falando. isso aqui foi Portland, em 2013, bateu recorde de público, e dá para você ver que está muito, muito lotada mesmo, isso são só exemplos de o quão grande é a comunidade, o que significa isso, o quão fácil, entre aspas, a gente poderia dizer assim, de obter suporte, se você é uma empresa que está precisando decidir, se você vai usar Drupal, você precisa de ter garantia de suporte para o seu sistema, você precisa que alguém garanta que vai dar manutenção para o seu sistema, e a comunidade é uma prova de que tem gente para isso, tem gente muito envolvida no projeto, não é um projeto imaturo, tem muita gente olhando esse código, então ele é seguro, porque tem vários olhos em cima dele, depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, então ele é um projeto que está muito amadurecido, tem uma comunidade de mais de um milhão de pessoas trabalhando de alguma maneira, ou utilizando, ou realmente trabalhando no projeto, hoje em dia. O Drupal no mundo, então a gente tem esse site que chama Drupal, ele é um site que mostra todos os eventos ou atividades relacionadas ao Drupal, isso era em 2013, você vê que tem bastante coisa acontecendo, tinha bastante coisa acontecendo, isso era o status de 2014, eu não trouxe o de 2015, mas continua praticamente a mesma coisa, agora a gente teve a primeira Drupalcom na América Latina, que foi a Drupalcom Latina América, e agora a gente está conseguindo mais espaço aqui na América Latina também, então dá para ver que ele está expandindo, e que agora o mercado no Brasil está ficando mais confiável, digamos assim, para aquelas pessoas que tinham preocupação de quantas empresas tem, quem que eu posso recorrer, onde eu posso tirar dúvidas, etc. Em 2014, a gente teve a fundação da Associação Drupal Brasil, então isso deu uma profissionalização para a organização como organização mesmo, para a comunidade como organização, então isso vai adiantar bastante coisa para a gente, e alguns dados então, o Drupal.org hoje, ele tem mais de 27 mil módulos disponíveis e gratuitos, tudo que está no Drupal.org é grátis, você não paga nada, absolutamente nada para usar, então, desses 27 mil módulos, a gente tem funcionalidades que estendem o Drupal para infinitas coisas, desde fazer um sistema de Workflow, onde uma empresa de mídia precisa de ter os seus revisores, os seus editores para postar os conteúdos, depois revisa, etc e tal, tem módulos para isso, tem módulos para fazer intranet, tem módulos para fazer e-commerce, a gente tem mais de 2 mil temas, então, gratuitos, então você consegue customizar o seu site com temas grátis, em uma infinidade de temas, isso não é problema, e ele tem aproximadamente, hoje esse número já cresceu, 840 distros, o que são distros? São pacotes, onde contém o Drupal e uma série de módulos já pré-configurados para ele resolver um determinado problema específico, ou seja, a gente tem uma distro que chama Drupal Commerce, é a distribuição do Drupal para e-commerce, está tudo configuradinho, com carrinho, com tudo, catálogo de produtos, produtos, preço, controle de estoque, tudo, você só instala e começa a usar, na verdade, o Drupal Commerce é o nome do módulo, ele tem uma centena de módulos, dentro dele, e a distribuição, corrigindo, é a Commerce Kickstart, essa já vem com tudo funcionando, ele usa o Drupal Commerce e vários módulos suplementares do Drupal Commerce para fazer um e-commerce, a gente tem o Open Atrium, por exemplo, que é uma outra distribuição para intranets, que foi uma intranet que foi criada para o Banco Mundial, por uma das empresas que é especialista em Drupal, e ela fez esse projeto para o Banco Mundial, para criar a intranet para eles, e abriu essa solução num formato de distribuição para que outras organizações pudessem fazer uso disso também, é uma distribuição bem famosa, a gente tem distribuições voltadas para a educação, a gente tem distribuições voltadas para, hoje não é tão famoso, mas já passou um pouco daquele boom, mas tinha distribuição para sites de compra coletiva, que você só instalava, começava, supostamente, a ganhar dinheiro, então, tinha bastante coisa, é uma variedade infinita de soluções prontas, é um pacotinho, você baixa, instala, faz ali seu ajuste, caso você precise, e começa a usar, e a gente chega a ter mais de 35 mil desenvolvedores cadastrados no Drupal.org, trabalhando de alguma maneira no projeto, ou contribuindo para o core, para ajustar e implementar novas funcionalidades, para o núcleo do Drupal, ou trabalhando para módulos extras, módulos contribuídos, como a gente chama, temas, documentação, e etc. Ele está sob a licença GPL versão 2, ou seja, é software livre, todo mundo pode usar, não tem restrição, ele é baseado em PHP, para quem ainda não sabe, ele tem uma arquitetura modular, ou seja, quando você precisa de uma funcionalidade nova, você acopla um módulo, como se fosse um castelinho de Lego, que você vai colocando as pecinhas, essa é a analogia que a gente faz com o Drupal, você tem o core, as funcionalidades básicas, e aí se você quer mais alguma coisa, você vai acoplando as pecinhas do Lego, até você montar a solução que você precisa. Ele é altamente extensível, a gente consegue modificar ele completamente, então não tem restrição, a gente não fica engessado, a plataforma é assim, não tem como mudar, vamos ter que adaptar o nosso negócio à tecnologia, pelo contrário, a gente adapta a tecnologia para resolver o nosso problema do nosso negócio. Ele é muito fácil de personalizar, justamente por essa sensibilidade que ele tem, então a gente consegue fazer tudo com ele, e uma das grandes sacadas de tudo isso é que a gente evita retrabalho, porque esses módulos, eles já implementam o que alguém já precisou uma vez, então a gente não precisa fazer isso de novo, a gente usa todo esse poder que uma comunidade de software livre nos proporciona, para justamente compartilhar conhecimento e facilitar o trabalho das pessoas, evitando retrabalho. Então, daqui eu coloquei uma fotinha só para descontrair da analogia do Drupal como Lego, e a empresa que era a Volat, ela fez esse Drupalzão gigante de Lego para brincar com essa analogia. Quais são as possibilidades que a gente tem, então, com o Drupal? Deixa eu dar uma olhada na minha hora aqui. Gerenciamento de conteúdo e arquivos, então eu posso gerenciar minhas páginas, eu posso enviar arquivos de PDF, vídeo, fotos, qualquer tipo de mídia, e fazer o gerenciamento disso, fazer o controle de permissão, fazer o controle de revisão, e etc e tal. Ele é recomendado para e-commerce, tem a distribuição que eu comentei com vocês, o Commerce Kickstart. Ele serve para a gente fazer qualquer solução do que a gente antigamente chamava da Web 2.0, que seriam blogs, Wix, fóruns, redes, peer-to-peer, newsletters, sistemas de newsletters, e uma infinidade de outras coisas, como intranets, um site de podcasting, por exemplo, porque como ele gerencia mídias, como mídias de áudio, a gente pode gerenciar áudio com ele, galerias de imagem, galerias de vídeo, ele tem suporte à internacionalização, então você, falante de português, vai usar ele na sua língua nativa, você não precisa usar ele em inglês, se você não quiser. Ele está muito traduzido, o core, se eu não me engano agora, como houveram algumas inclusões novas, ele já não está mais 100% de novo, mas já está muito, 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 muito traduzido, tem tradução para quase todos os módulos mais usados, extras, os módulos contribuídos, que a gente chama, então é bem difícil a gente pegar, claro que tem, não vamos dizer que não tem, porque seria mentira, mas é muito difícil você pegar um módulo que você não vai conseguir mexer, porque está em inglês e você não entende, então, isso facilita muito. Ele é muito seguro, a gente tem um time dedicado, um time de segurança, dedicado para investigar e encontrar possíveis brechas, tanto no core, quanto em módulos contribuídos, então é um time que fica testando e passando aqueles scripts todos, para tentar achar brechas de segurança e corrigir isso o mais rápido possível, por isso que esse time é dedicado para isso, qualquer falha de segurança que aparece, eles atuam rapidamente para já postar o quanto antes uma versão nova corrigindo aquele bug. Ele segue todas as normatizações de acessibilidade, então ele segue as recomendações de acessibilidade para conteúdo da WCAG, que seriam para deficientes visuais e todas aquelas recomendações que eles indicam, para pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. E ele também segue as recomendações para ferramentas de autoria, de criação, que é a ATSG 2.0, que também é um documento que a W3C faz com várias indicações de ferramentas para autoria, para criação de conteúdos. Ele tem uma documentação extensa, gigante, no Drupal.org, que é esse site da extrema esquerda de vocês. Ele tem vários outros serviços por empresas terceiras, como por exemplo o Drupalize.me, que é uma empresa que ensina Drupal através de vídeos, só que em inglês. Em português, a gente também tem coisas semelhantes. A gente tem o Drupal de Elite, que é o site que a Thaler, que é a empresa que eu trabalho, mantém. A gente faz tutoriais de vídeos, posta materiais como posts, artigos, etc. e tal. A gente faz webinários, que seriam seminários online ensinando como usar e tal. Tudo isso é gratuito, vocês podem entrar no drupaldeelite.com.br e tem muito material lá com vídeo, post, tem podcasts também, então tem bastante material, tudo em português. O Drupal, ele é indicado para editores de conteúdo. O que significa isso? quando a gente tem, por exemplo, um portal de notícias, muitas pessoas trabalham nesse portal e várias pessoas estão envolvidas em várias áreas. Os editores de conteúdo são as pessoas que vão postar esses conteúdos para o portal, vão postar as notícias, vão postar as páginas de informação, se fosse um portal, por exemplo, de uma empresa de telecomunicações, vai ter todas as promoções, todos os regulamentos dos planos, etc. e tal. Para essas pessoas, o Drupal oferece essa ferramenta que é o Inline Editing, o editor Inline, então ele não precisa ir para a área administrativa para editar os conteúdos, ele pode editar direto na página, se ele tiver a permissão, óbvio, então daí eu clico em cima do título, ele vai abrir a janelinha, eu mudo o título, ele salva. Eu clico no campo de descrição, ele abre o editor de texto rico, e aí eu edito o que eu precisar editar, e ele já salva. Ele proporciona criação de páginas com drag and drop, então, isso facilita muito, porque eu consigo organizar meu conteúdo de uma maneira extremamente simples, e prática, intuitiva, simplesmente com drag and drop, eu adiciono mais um bloco em uma determinada região, que são essas áreas tracejadas azuis, e aí eu posiciono, passo para outro lugar, e do save, ele já está com a página completamente customizada. Então, eu posso ter vários layouts, diferentes, para fazer esses drag and drops. eu tenho estilos de imagens configuráveis, então, quando eu coloco uma imagem lá, e eu tenho lá, no detalhe do post do meu blog, eu quero uma imagem que ela seja mais widescreen. Mas, quando estiver na lista, eu quero que ela seja uma thumbnail, uma imagenzinha pequenininha. Eu não preciso subir duas. Eu só configuro estilos de imagem, que eu vou falar imagem pequena, imagem expandida. E aí, quando eu for criar as listas, eu falo qual versão que eu quero daquela imagem. Então, eu fiz ela, eu subi ela no tamanho original, ele vai cortar ela, redimensionar para mim, e vai exibir no estilo de imagem que eu configurei. Ele tem editor WizzWig, que seria What you see is what you get, em inglês, que é o que você vê é o que você tem. São editores de texto rico, onde a gente consegue colocar negrito, itálico, criar tabela, todas essas coisas. Eles têm templates, a gente tem um módulo que cria templates, então, como vocês podem ver aqui, esse foi um projeto que a gente fez lá na Thaler, e aí, para um portal de conteúdo bem grande, e eles tinham esses padrões de tabelas com um botãozinho para colocar preços e etc, uma chamada, ou eles tinham esse padrão de colocar três blocos onde tinha uma imagem, um título, uma descrição, e a gente criou esse template para eles não ter que montar tudo isso toda vez que eles precisavam. Então, quando eles iam cadastrar um conteúdo, eles podiam cadastrar de um template, ele só colocava isso, e aí depois editava, mudava a imagem, e segue o baile. Ele tem um sistema de workflow, então, para empresas de mídia, jornalistas, etc, vai ter o revisor, vai ter o editor, etc, então, tem tudo isso também. Ele tem para construtores de sites, ele é voltado para construtores de sites também, que seriam as pessoas que a gente chama de site builders, que é quem não programa, a pessoa que ela tem a necessidade de fazer um site, uma solução baseada em um web, não sabe programar, mas não tem problema nenhum. O Drupal foi feito para essas pessoas, foi feito para vocês, que não sabem programar. Então, ele tem um sistema de taxonomia, que é como a gente categoriza as coisas no site, você cria um vocabulário, que é o nome que a gente chama, e aí esse vocabulário vai ter vários termos dentro dele, você consegue categorizar o seu conteúdo hierarquicamente, ou em formato de tags. Ele tem gerenciamento de pessoas, então você tem os usuários e as permissões que esses usuários têm no sistema, tanto na área de administrativa, quanto na interface final, quem pode ver o quê, e etc. Campos customizados, então, tudo que você precisar de campos extras, ele tem essa interface de campos que você cria, campos que vão desde imagem, vídeo, campo do tipo inteiro, campo do tipo número, campo de número com vírgula, campo de múltiplas imagens, infinitos campos. Ele tem o Query Builder, um construtor de query, o que é isso? é uma ferramenta de fazer consultas no banco de dados, que isso, se você não é desenvolvedor, se você não sabe programar, você não teria como fazer. Então, ele cria essa interface, que é o módulo Views, que está entre parênteses ali, e aí, através dessa interface, eu consigo falar, ah, eu quero os cinco últimos conteúdos do tipo notícias, em formato de lista, ou em formato de grid, um lado a lado ao outro, para aparecer na home. Então, você só faz a configuração, parece um pouco meio complicado, no começo é um pouquinho complicado, realmente, para entender todos esses links, e tudo isso, mas lá no Drupal Delete, por exemplo, tem ensinando a usar, então vocês podem ir lá, para aprender, e você faz a seleção, quem estava aqui as duas horas, viu, a gente fazer isso uma vez, você seleciona o que você quer listar, e ele lista para ti. Ele também é voltado para designers, então, as pessoas que trabalham nessa área de design, ou em front-end, para criar temas, para sites, e etc, e tal, pode trabalhar criando temas para o Drupal, ele tem temas extremamente extensíveis, então você consegue criar um tema base, como a gente chama, e aí usar esse tema base, para criar outros temas, então você não vai ficar replicando código, não vai ficar duplicando coisas, você faz um tema que, tem a lógica básica, a lógica inicial, e você estende ele, criando outros temas, para fazer algumas customizações específicas, então a gente tem essa diferenciação, entre temas base, e temas normais, digamos assim. Eles tem layout responsivo, que é uma realidade hoje, da internet, então, esses temas, muitos deles já são preparados para funcionar em smartphones, tablets, ele tem um módulo muito legal, que é um módulo que se chama Swiver, que ele é um módulo para a gente editar, todo o estilo do site, sem saber, HTML, CSS, e todas essas coisas, então, ele, ele traz essa barra de ferramentas, onde eu consigo, com o mouse, posicionar, que pedacinho do site, que eu quero mexer, e aí ele me deixa trocar a cor, ele me deixa mudar a fonte, o tamanho da fonte, o espaçamento, é muito legal, para quem não sabe, e você tem a facilidade de customizar absolutamente tudo do site, sem nem tocar no código. Para desenvolvedores, também ele está voltado para desenvolvedores, obviamente, então, ele é um framework, ele não é simplesmente um sistema engessado, que você não consegue estender, então você consegue fazer tudo o que você quiser com ele, com alta segurança e rapidez. Ele é uma arquitetura de hooks, isso para desenvolvedores, eu não sei aqui, quem programa aqui, levanta a mão? Tá, legal. Então, ele tem esses sistemas de hooks, que é como a gente estende as coisas, eu não vou entrar em detalhes técnicos nessa parte, mas, basicamente, explicando por cima, antes dele exibir na tela, ele vai chamar um hook, e aí todos os módulos que precisam customizar alguma coisa, naquele momento da execução do programa, eles vão implementar um determinado hook, um gancho, e aí ele aciona esse trigger, esse gatilho, para todo mundo mudar o que tiver que mudar, e aí passa para o próximo. E aí, então, isso gera toda a extensibilidade que a gente tem, porque todo módulo pode pegar a situação atual, fazer a modificação necessária, e o fluxo do programa continua. Então, é muito fácil de criar módulos, na verdade, são dois arquivinhos que você tem que criar, com um padrãozinho bem simples, e aí depois é só PHP. Ele tem um sistema de features, então você consegue transportar funcionalidades de um site para outro, quando você faz uma galeria de imagens que ficou ótima, você fala, putz, tem um outro projeto, preciso da mesma galeria, vou ter que fazer ela tudo de novo? Não, você não precisa. Tem um módulo que se chama features, inclusive, e aí você configura lá, eu quero exportar a galeria, eu quero exportar esse estilo de imagem, eu quero exportar aquela view, aquela lista, eu quero exportar x, y e z, ele vai empacotar isso para ti, num módulo, e aí você instala esse módulo no outro site. É um construtor de módulos, basicamente. Ele tem um sistema de apps também, que seria para você baixar módulos de uma app store, digamos, sabe? Como se fosse uma loja de módulos na nuvem, então, empresas poderiam implementar módulos, e aí você tem uma interface dentro do seu site, que você fala, ah, eu quero baixar um módulo bem específico, não um módulo que ainda é cru, que eu vou ter que configurar. Uma solução pronta para estender o meu site, do tipo, ah, eu quero uma galeria com um slider muito rebuscado, e tal, e um gerenciamento de como essas imagens vão aparecer, e etc, e tal. Estou inventando agora, e aí isso aí a gente poderia desenvolver esse módulo no formato de apps. Então, a gente disponibiliza isso, e aí todos os sites que têm conexão com as apps, eles podem baixar esse módulo. Isso gera, digamos, um mercado, de módulos dentro do seu site, onde você tem o seu dashboard lá, que você pode escolher os módulos. Eu não sei se tem uma imagem para mostrar, para tentar deixar um pouco mais claro para vocês. Tem o Drush, que é o sistema, a ferramenta de linha de comando do Drupal, que a gente usa, então, muitas das coisas que a gente teria que fazer clicando e configurando, a gente consegue executar com comandos na linha de comando, então, isso acelera muito o processo de desenvolvimento. Ele tem o que a gente chama do EGR, A-E-G-E-R, que é um Drupal, para gerenciar Drupals. Então, quando você fala, eu quero um novo site, você vai lá, adicionar novo site. Ele gera, ele, claro, tem uma infraestrutura por trás disso, mas daí ele baixa um Drupal, instala em um determinado servidor, configura tudo, e sobe um site novo para ti. E aí você, com o Drupal, gerencia inúmeros sites. E aí eles ficam listados, você pode ver o site que está no ar, o site que você quer tirar do ar, o site que você vai mudar de servidor. Você consegue fazer todo esse gerenciamento através do próprio Drupal, com essa distribuição, que é o EGR. Então, o Drupal no mercado. O Drupal no mercado, hoje, a gente tem muito aquela tendência de comparar ele com outros sistemas de gerenciamento de conteúdo, tipo o Joomla, ou o WordPress, são concorrentes que, normalmente, as pessoas associam como concorrentes diretos do Drupal. E, na verdade, o Driss, que é o criador do Drupal, que é esse belga, que vocês estão vendo aqui, ele fala que não, que a concorrência real do Drupal são os gerenciadores de conteúdos proprietários, as ferramentas que são caríssimas, que têm uma licença de milhões, que é esses softwares que o Drupal, na verdade, está querendo tapar e apário. A gente quer dar uma ferramenta que seja robusta, o suficiente, para empresas grandes, enterprise, como a gente chama, possam escolher o Drupal, também, como solução das suas necessidades. Então, a gente não tem, na verdade, essa rixa, assim, apesar de ser muito comum da gente ouvir, entre esses gerenciadores de conteúdo já de software livre. Na verdade, a visão é tentar bater essas soluções pagas, proprietárias. O Drupal no governo, então, ele é uma ferramenta que ele está em 24% de todos os pontos Gov do mundo. Então, ele é muito bem estabelecido nos governos, de maneira geral. No Brasil, muitos sites do governo já usam o Drupal. O site, se não me engano, agora me fugiu, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, agora eu me esqueci, mas já já vou lembrar, usa o Drupal. o Ministério da Saúde usa Drupal aqui no Brasil e vários outros órgãos do governo. Tem o Open Public, que é uma distribuição do Drupal para governos. Ela é feita baseada nas regras e legislações e determinações e especificações dos Estados Unidos. Então, a gente teria que fazer alguns ajustes para deixar essas lógicas e regras de funcionamento dessa distribuição funcionando exatamente para como funciona no Brasil, mas muitos usam isso lá fora. A Casa Branca, por exemplo, usa Drupal no site deles. É um dos maiores cases do mundo, porque é o site mais atacado do mundo e está rodando Drupal e, até então, está indo bem. A França, Londres, o london.gov.uk usa Drupal. Então, vários, vários, vários órgãos governamentais usam Drupal. Isso é uma prova de que ele é confiável e é seguro. O Drupal, ele é voltado para conteúdo editorial. Então, a gente tem o Open Publish, que é uma distribuição para conteúdos editoriais, empresas de mídia, portais de notícias, etc. e tal. Ele é para comunidades e intranets, então, a gente tem uma distribuição que se chama o Drupal Commons, que é uma rede social voltada para... Eu sempre esqueço quando tenho que explicar isso. É voltada... Não é uma rede social, digamos, que nem o Facebook. Ele é mais uma rede social... Me foge essa palavra sempre. Para usar dentro do seu trabalho. Então, se você tem uma empresa onde tem milhões de colaboradores, etc. Você pode usar o Drupal Commons para centralizar toda a base de conhecimento da empresa, as pessoas interagirem por lá, trocarem arquivos e interagirem de uma maneira geral no seu dia a dia através dessa plataforma de relacionamento profissional. A gente tem um exemplo disso que é o Twitter. Ele usa o Drupal para fazer toda a parte do Twitter developers. O portal de desenvolvedores deles é feito em Drupal. Tem o Open Atrium que eu falei para vocês que foi feito para o Banco Mundial que é para gerenciamento de projetos. Ele tem uma... umas funcionalidades de formar grupos e discussões e etc. Setar deadlines e coisas para você fazer. É muito interessante. Depois vocês olham. Esse aqui é o Open Atrium no Banco Mundial. Um screenshot dele funcionando ao vivo. Ele tem o e-commerce que é o e-commerce kickstart que eu comentei com vocês no começo. Você instala ele e você já tem sua loja quase pronta só tem que fazer conectar com o seu sistema de pagamento que aqui no Brasil a gente usaria algum paga seguro moip alguma coisa do tipo ou usa algum estrangeiro. Você só precisaria fazer isso e aí você já tem sua loja pronta e realmente é pronta mesmo. Tem o Open Scholar que seria para organizações acadêmicas para fazer os sites daqueles setores das universidades etc e tal. Já vem tudo configuradinho. A Harvard por exemplo usa o Open Scholar dentro de alguns dos seus setores educacionais lá de Harvard. O MIT também usa Drupal. Essa aqui é a telinha que eu queria mostrar para vocês. Vocês estão com sono galera? Então tá. Essa aqui é a telinha dos apps então aqui eu estou dentro do meu site e aí eu tenho essa interface de apps onde eu poderia buscar eu quero instalar ferramentas de SEO de otimização para engines de busca então você instala ele vai te dar as recomendações vai fazer os ajustes etc e tal eu quero instalar a app de vídeos para poder colocar vídeos e várias funcionalidades relacionadas a vídeos eu quero fazer um FAQ um perguntas frequentes no meu site tem uma app de FAQ você não precisa configurar criar um conteúdo do tipo perguntas frequentes e fazer as listas e as respostas ele já vem prontinho para ti tem o sistema de mapas eu quero colocar mapa fazer alguma coisa baseada em mapa então tem várias apps que a gente pode usar isso está crescendo bastante e ele é usado para uma infinidade de serviços como hosting tem o Drupal Gardens que seria a versão do Drupal do WordPress.com então se você quiser fazer um site em Drupal não quiser pagar hospedagem e quiser testar o Drupal entra no Drupal Gardens você vai ganhar um site você vai poder testar o Drupal hospedado lá e aí segue aquela mesma coisa se você quiser mudar o domínio aí você paga uma mensalidadezinha tudo aquilo que no WordPress as pessoas conseguem no WordPress.com a gente consegue no Drupal Gardens a gente consegue criar formulários para divulgar enquetes pesquisas através do webform.com é um serviço baseado em Drupal para formulários questionários enquetes então você cria os seus formulários e envia para a galera tem serviços para CRM então tem o Plugger que é uma solução inclusive brasileira para fazer CRM gerenciamento de relacionamento com clientes e tal prospecção e etc e tal é um serviço baseado em Drupal tem financiamento colaborativo também o Benfeitoria não sei se vocês conhecem quem conhece o Benfeitoria quem conhece o Catarse o Benfeitoria é uma versão do Catarse em Drupal é bem legal vocês deviam dar uma passada no Benfeitoria para dar uma olhada é um site muito bacana com projetos bem legais estamos acabando tá galera novidades então agora com a chegada do Drupal 8 muita coisa mudou muita coisa melhorou a gente agora está muito mais preparado para a realidade de agora as necessidades do mundo da web atual então o Drupal ele já é mobile ready ele já é preparado para esse mundo mobile para esse mundo onde a gente tem dispositivos móveis de inúmeros tamanhos várias cores e sabores então antes o Drupal não tinha isso a versão do Drupal 6 aquela realidade era outra agora isso já mudou muito no Drupal 7 e no Drupal 8 está ainda melhor a parte administrativa hoje já é responsiva no Drupal 8 então quando você baixar o site você nem fez nada ainda você pode fazer o site inteiro no seu celular você não precisa ir para o desktop configurar o site tudo é responsivo então você pode estar no aeroporto e fazer um site no seu celular se você quiser ele tem muito mais usabilidade do que antes na versão 7 já tem muito mais mas na 8 isso vai ser ainda mais já é multilingua no core na versão 7 isso não era uma realidade agora quando você baixar o Drupal 8 você vai escolher a língua que você quer você não vai ter que baixar um módulo a mais instalar antes e colocar na pasta para depois poder escolher a língua ou instalar e aí depois que já tiver instalado você baixa o módulo e faz a configuração então isso no Drupal 8 a gente não vai ter mais esse trabalho ele tem gerenciamento de configurações então a gente consegue exportar configurações de um site para o outro eu falei para vocês das features a gente conseguia exportar funcionalidades essas funcionalidades é um pacotão só que daí ela tem tecnicamente falando ela gera dependências ela leva tudo que for necessário não tem como você escolher eu queria só esse pedacinho mas para ter esse pedacinho você tem que levar isso tem que levar as suas dependências com o gerenciamento de configurações eu não preciso levar as dependências eu exporto só o que eu quero realmente e aí eu só ponho esse pedacinho de configuração no outro site então isso dá uma flexibilidade muito grande para a gente replicar configurações entre sites views que é aquela interface de geralistas e fazer criar páginas dinamicamente etc e tal agora no Drupal 8 já está no core então é muito mais fácil tudo já está sendo feito assim para modificar qualquer listagem do Drupal é só entrar lá na interface do views fazer os ajustes que você precisa e já vai estar lindo ele é orientado a objeto para quem é programador ele está todo orientado a objeto antes ele não era assim ele era procedural ele era com funções e agora ele já está mais maduro para a realidade do desenvolvimento de software moderna ele é baseado em web services então hoje o Drupal 8 ele não é como era antes um gerador de páginas HTML e a gente tinha que dar um jeito de hackear essa parte para poder usar o Drupal como como base de informação para poder usar por exemplo num 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 smartwatch por exemplo porque um smartwatch não tem uma página HTML ele lê um outro formato de dado o Drupal 7 tem dificuldade de a gente conseguir usar o Drupal para gerenciar o conteúdo e exibir em outros dispositivos que não são web no Drupal 8 isso mudou porque a visão que a gente tem como o software funciona é baseado em serviços em web services então você pode exportar tanto em formato de página HTML como em outros mil formatos XML ou qualquer formato JSON e aí isso dá uma flexibilidade muito maior para a gente desenvolver ele usa componentes do Symfony que é um dos frameworks mais famosos de PHP hoje em dia muitos outros frameworks inclusive se baseiam nele então ele está ele hoje ele representa grande parte dos frameworks de PHP disponíveis no mercado e a gente está chegando no final já esse aqui então é o resumão de tudo que está vindo novo e tudo que a gente falou até agora nesses quase 45 minutos então ele é uma solução extremamente flexível muito customizável ela tem uma comunidade imensa mesmo mais de um milhão de pessoas envolvidas no projeto ela tem mais de 27 mil módulos disponíveis então quase tudo que vocês quiserem fazer tem um módulo se não tiver um vai ser um mais o outro e aí você configura os dois e vai funcionar algumas coisas vão ser um pouquinho mais difíceis outras vão ser só instalar clicar em habilitar e já está funcionando ele tem alta performance isso a gente pode até questionar porque ele é um software um pouco dependendo da solução que você quer ou do seu hosting no caso ele pode ser pesado ele não é uma ferramenta leve infelizmente eu tenho que admitir isso mas ele é de alta performance ele tem módulos que você instala e que aceleram isso que fazem cache que otimizam essas falhas de performance entre aspas porque o site pode se tornar pesado com o tempo com a quantidade de módulos que você usa com a lógica as regras de negócio que você tem no seu site mas ele tem soluções para contornar esse problema com módulos extra e outras técnicas de melhoria de performance que não chega a ser de software também obviamente ele tem muita segurança ele é extremamente seguro tanto é que a Casa Branca usa o site mais atacado do mundo ou do universo já que a gente não conhece outra coisa até agora e ele é preparado para ferramentas de busca ele tem todos os quesitos necessários para formatar o seu conteúdo a fim de ser bem posicionado nas ferramentas de busca ele tem editor rico o EasyWig e temas flexíveis tudo isso é uma solução só perguntas falei bastante deu para ter uma ideia geral vocês têm alguma dúvida em algum tema específico a gente pode voltar tudo pode falar o que vocês quiserem então se à vontade sim aquele módulo que eu mostrei ele inclusive chama Workflow você vai em drupal.org barra project barra workflow e aqui essa é o dashboard do módulo então aqui você consegue ter vários perfis de usuários que tem determinadas permissões então x usuário não pode criar mas ele pode aprovar o outro usuário só pode criar mas não pode publicar e aí isso vai gerar todo um workflow quando eu terminar de criar um conteúdo ele vai aparecer para o outro cara que tem que publicar só que daí se esse cara põe para um status x que eu posso customizar os status aí vai um e-mail para o cara y e aí o outro cara z vai fazer alguma coisa é extremamente flexível se o workflow não solucionar todos os seus problemas tem outros módulos de workflow além do do workbench na verdade esse é o workbench tem o workflow tem o módulo que chama workflow e tem o módulo que chama workbench está escrito pequenininho não sei se vocês vão conseguir ler daí é workbench é o nome do módulo ele é bem robusto extremamente flexível e extensível mas ainda assim se ele não solucionar seus problemas você tem outras opções mais alguma pergunta? vocês já estão sabendo tudo agora inclusive até a questão da visibilidade a visibilidade da informação por exemplo digamos que eu inicio eu dou início dou start a um determinado conteúdo digamos que é um processo administrativo lá qualquer isso tem que passar pela aprovação ou reprovação de uma cadeia de outros papéis e no final eu tenho que receber uma resposta que ela não deve ser pública deve ser visível só por mim que iniciei que dei a autoria àquele conteúdo sim você consegue fazer isso com aquele sistema de permissões que eu até passei um pouco batido lá às 14 horas se você estava lá me lembro de ti a gente passou rapidinho também então aquela lista com um monte de checkboxes ali você poderia por exemplo eu poderia criar um tipo de conteúdo documento sigiloso e aí você vai passar ele pelo seu workflow só que nas permissões você falou que o documento sigiloso top secrets não pode aparecer para o usuário anônimo só pode aparecer inclusive para usuários do perfil qual é o seu nome? Flávio do perfil do Flávio não sei qual seria o seu perfil então daí o Flávio estaria num perfil de usuário X dentro do meu sistema e ele nesse papel nesse papel de usuário que a gente chama de roles traduzindo para o português a gente pode traduzir como papéis de usuário então o Flávio estaria num papel de usuário X e somente esses usuários é que podem ver os conteúdos top secrets que forem aprovados ou apenas os usuários desse perfil desse papel podem ver os conteúdos que eles mesmo criaram e não que outro usuário criou também tem essa permissão isso é configurável é só um checkbox que se ativa e desativa dependendo do módulo ele vai dar uma granularidade maior de permissões se ele não der é só você criar um módulozinho ali implementar duas três funções aí você habilita essa funcionalidade de permissão e aí você vai fazer a checagem dessa permissão antes de exibir o conteúdo aí você vai pôr um pouquinho a mão no código muito provavelmente vai ter um módulo que você configure isso como eu tenho a tendência de ir para o código logo eu sou desenvolvedor então eu faria mas com certeza tem um módulo para isso só não saberia te dizer qual mas com tudo que o Drupal já tem com o Workbench as permissões e eu imagino que você não teria que chegar a pôr o monocódigo mas ele faz sim faz muito mais inclusive eu nem sei se eu consegui explicar tudo que ele pode fazer eu estou desenvolvendo um piloto de um projeto no Drupal e é como um site de governo e até foi bem interessante assim quando você falou sobre a questão das distribuições como é que eu poderia fazer essa distribuição é uma versão a parte do Drupal ou são módulos específicos que eu instalo por exemplo de acessibilidade de algumas funcionalidades que eu usaria no site de governo sim então essa distribuição para tentar esclarecer um pouco mais ela é o Drupal com vários módulos que você teria que ter instalado um por um e configurado um por um e aí isso ele empacota num arquivo zip e tal para você usar ele pronto no caso como você está desenvolvendo um piloto de repente pode ser que já tenha uma distribuição que faça parte do que você precisa você pode fazer a sua própria distribuição isso vai ser um pouquinho mais difícil porque você vai ter que entender como funciona criar uma distribuição e etc mas para te dizer se já tem uma distribuição para o que você precisa eu precisaria saber um pouco mais detalhes de como é que é esse projeto quais os requisitos que você tem mas essa distribuição seria digamos me dá um exemplo de alguma coisa que você precisa do seu piloto pode falar certo que tem subsites sim então você conseguiria fazer isso eu tenho uma distribuição que ela chama a GOV que é uma distribuição que foi feita especialmente para os sites de governo da Austrália no caso a ideia da comunidade brasileira e já está um movimento para isso é de fazer uma distribuição voltada para essas necessidades do governo brasileiro hoje a gente ainda não tem isso prontinho mas a gente já tem um tema que segue todas aquelas diretrizes que a que a SECOM determina para a gente seguir os padrões dos sites do governo então a gente já tem um tema que já é no layout e tudo o que precisa com todas as questões de acessibilidade que a SECOM pede inclusive eu participei dele por um tempinho e depois a comunidade seguiu no desenvolvimento disso hoje ele já está disponível já pode ser usado a questão de notícias e subsites que você falou e agora não me vem na cabeça uma distribuição que já tivesse tudo isso pronto com certeza tem talvez eu só não tenha usado alguma para te indicar o nome certo sabe mas features no caso aqueles pacotes prontos que você pega as questões de acessibilidade a gente resolve com o tema a questão dos notícias e subsites a gente pode solucionar com features de notícias você pode baixar uma feature de notícias lá do drupal.org você pode usar o módulo domains por exemplo inclusive eu posso dar o exemplo da Fiesc que é o site que a Thaler está participando no projeto a gente desenvolve todos os sites dentro do guarda-chuva da Fiesc então eles tem vários subsites e a gente usa um módulo que se chama domains para fazer essa diferenciação de que conteúdo aparece no seu caso secretaria fosse então você tem uma solução só para gerenciar todos os sites e você fala eu quero que essa notícia só apareça nessa secretaria eu quero que essa notícia apareça em três eu quero que essa aqui apareça no site principal e em um dos subsites isso você consegue com o módulo domains que aí ele vai fazer toda a regra de domínios para separar essas coisas tem outros módulos que a gente consegue fazer isso também e eu não saberia te dizer agora o nome de uma distribuição para atender todos os seus requisitos mas como tem 840 alguma deve estar perto então galera meu tempo esgotou mas eu ainda vou ficar um pouco aí se vocês tiverem mais dúvidas me chama agora a gente vai desligar aqui o microfone etc mas ainda estou aí se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa fique à vontade a gente